E aí galera, que é o Mito Creator, sejam bem-vindos ao Mito TV, trazendo para vocês mais uma análise de série, dessa vez é uma obra-prima, um espetáculo chamado Peaky Blinders, eu terminei de assistir ela há alguns dias, cara, eu tenho um sério problema de assistir os últimos episódios da série, eu reluto, eu não sei porquê, eu reluto muito em assistir, eu demorei um pouco para ver o episódio final aí do Peaky Blinders, que sei lá, uma mistura de medo, com não querer que acabe, mas valeu a pena, viu, é um espetáculo, e ela tem seis temporadas, cada temporada tem seis episódios só, é uma série pequena, tem 36 episódios no total, mas aquela coisa, cada um episódio é como se fosse um filme ali, um episódio grande, uma hora, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, então, tem muito conteúdo, não vá se enganando, porque só 36 episódios são seis temporadas, e ela é uma série que os personagens deles crescem muito ali, eles passam muitos anos, eu acho que passam uns 10 anos, até mais, se duvidar, então tem ali um dos irmãos dele, que é esse aqui, ó, o Finn, deixa eu ver se tá aparecendo aqui, não, eu tô na frente, aqui ó, o Finn, o Finn Shelby, ele é criança, pequenininho, olha o tamanho que tá o cara aqui, mano, ela tá adulta, né, então, é uma série que passa bastante tempo, é uma série de gangues, tá, os blinders aí, eles começam, assim como uns, eles já começam legal, porque eles são uma família que eles já lutaram bastante ali, pra sobreviver, a família pobre, o Tommy Shelby, que é o principal, esse da capa aí, né, ator fodelão, um dos melhores personagens que eu já vi até hoje, o cara é muito foda, ele é frio, calculista, tá sempre um passo à frente, o cara, mano, o cara é foda, o cara é foda, o cara é foda, sabe aquelas séries que o protagonista, é o pica das galáxias, é esse cara aí, mano, ele é foda, simplesmente assim, são os irmãos ali, mas ele tem três anos a menos que o, deixa eu ver se tá aqui, ó, o Arthur Shelby, ele tem três anos a menos, mas ele é como se fosse o mais velho, ele age como tal, ele é o cabeça da família, até o mais inteligente, e essa série é um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, e ali começa por 1920, mais ou menos ali, e se estende até 1930, alguma outra coisa ali, eu não lembro as datas certinho, eu assisti essa série três vezes, a sexta temporada eu assisti uma vez só, mas eu, toda ela eu já assisti umas três vezes, é muito boa, cara, é uma série muito boa de maratonar, de fazer, claro, com 36 episódios, é muita coisa, é como se fosse 36 horas, né, e é uma série extensa e tal, esse é o tipo de série que eu não consigo achar um defeito, assim, se eu tentar procurar, eu até encontro, mas aí seria spoiler, os personagens, eles não estão livres, é totalmente, como é que eu posso dizer, cara? Acontecem coisas que a gente acaba não gostando, mas faz parte da história, como mortes, por exemplo, né, tem tantos personagens, eu não vou falar quem morre, quem não morre, mas acontece coisas que são tristes, mortes tristes, cenas tristes, é uma série de drama, tem bastante ação, não tem tanta ação assim, mas tem, porque esses caras, mano, esses irmãos aqui, quando eles se juntam, mano, bom, se eles se juntam e vão pra algum lugar, pode escrever que eles vão arrebentar o lugar inteiro, são doidos, principalmente o Arthur Shelby aqui, que é como se fosse um pitbull, mano, o cara é louco, o cara é piradão, e o que nem eu tava falando dos defeitos, tem uma personagem só, na sexta temporada, que ela começou na quinta, mano, que é a Gina, mano, que personagem insuportável que eles introduziram na quinta temporada, e foi até a sexta, ela teve um destaque grande na sexta temporada, meu Deus, você acha que eu, acho que um dos únicos, a única coisa que eu posso reclamar, assim, é desse personagem, mano, não gostei, personagem chato, sei lá, não sei, mas não gostei, insuportável, ah, é do papel e tal, não, mas eu não sei, eu achei insuportável, não gostei, achei muito ruim, mas, é, faz parte, né, faz parte, mas, assim, mano, trilha sonora, um espetáculo, um cenário muito bem filmado, a sexta temporada parece que ficou mais escura, comentei isso pra vocês também, tava muito escura a sexta temporada, eu achei muito escura, mano, sério, tinha coisas que mal dava pra ver, tipo, aumentar o brilho da televisão, mesmo assim, não dá pra ver, eu não sei se as filmagens de propósito fizeram assim, e aí a sexta temporada, o que que é, ela é assim, o fechamento, sabe, mas ainda não é o final, ficou coisas ainda por falar, e que vai ser feito num filme em 2024, então, assim, eu pensei, podia esperar fazer esse vídeo aqui, pra ver a conclusão da história com o filme, mas eu não vou fazer isso, cara, assim, terminei de ver, fiquei de queixo caído, teve uma coisa que aconteceu na sexta temporada, que eu fiquei assim, mano, tipo, como que a gente conseguiu acreditar nisso, cara, sabe, sem dar spoiler, é um negócio absurdo, a trilha sonora, muito boa, as filmagens, mostra muito os maquinários, eles eram, assim, muito pobre e tal, uma família que morou um tempão dentro de um barquinho, com dez pessoas, uma família grande, eu vou mostrar pra vocês aqui, os principais aqui da história, né, o Thomas Shelby, que é o principal, o Arthur Shelby, né, que é o irmão mais velho, três anos de diferença ali, temos a Ada Shelby, que é a irmã deles, acho que é a única irmã que eles têm, não lembro se conta de outra irmã, mas acho que é só a única que eles têm, não lembro agora, é porque que nem eu disse, né, eu já vi várias vezes, mas faz um tempo que eu vi as outras temporadas, tava esperando pra ver essa sexta aí, a gente tem aqui a tia deles, tá, que não conhece, né, infelizmente ela morreu, de verdade mesmo, né, e ela teve que se forçadamente se despedir da série, então não é um, como é que posso dizer, um spoiler, a atriz coitada realmente morreu, e aí eles fizeram uma homenagem pra ela na sexta temporada, mas ela é o Pilar, ela que une tudo, sabe, ela que mantém os irmãos ali, pra não se matar, porque também são tudo louco, mexe com uma aposta, e na série também tem um negócio que é tipo, é tipo, como é que eu posso dizer, cara, é um esquema de cigano, e eles têm muita superstição ali, e tem um pouco dessa, essa parte aparece um pouco na série de superstição cigana, acontece muita coisa, e tem, não é assim, ah, não é uma série religiosa que tenha, não, é tipo assim, algumas partes aparece, superstições, e acontece ali alguns, tipo, pensamento, é mais ou menos isso aí, mas eu achei bem legal, eles introduzir isso na série, até porque eles têm relacionamento, eles têm um relacionamento com os ciganos, e eles têm que falar pra um dos filhos aqui, que é se casar com uma cigana, pra ele poder apaziguar, porque os ciganos eles viram se matando, e aí pra poder apaziguar, e unir tudo, os Shelbys com os ciganos, né, eu não lembro o nome agora deles aqui, deixa eu ver se eu consigo, não lembro agora qual é que é o nome dos ciganos lá, mas eles unem aí, aí eles dão aqui uma esposa esposa pro John Shelby, né, se vocês sabem quem é esse cara aqui, vocês estão ligados quem é, né, até fiz a série Gangs of London aí no canal, que é dele, né, maluco aí, o cara é muito bom, e ele é um irmão ali, acho que é o terceiro, depois do Tony, eu acho que ele é na escala de não, não pera, é Ada, acho que é, aí ele é mais velho aqui, bom, é que são vários, né, então esse aqui, eles fazem um casamento lá com a cigana, que mano, é muito engraçado, tem uma parte, sempre quando mostra, tem uma parte muito engraçada assim, ele tem muitos filhos, é mulherengo, sabe, então é muito foda, e aí ele dá um alívio ali, né, naquele drama, porque a série é bem dramática, acontece muita coisa ruim assim, a gente vê, é da spoiler, né, aí assim como principal também tem ali, né, o Finchel, como eu falei pra vocês, e aí a história, eu não lembro se na primeira temporada ele já aparece, mas aí a gente tem o Michael Gray, quem conhece também, eu fiz um vídeo sobre a série Animal Kingdom aqui, ele é o principal Animal Kingdom, e aqui ele é introduzido, bem parecido como é lá, na série aqui, no Animal Kingdom, não tem vídeo no canal também aí, ele é introduzido pra uma família, praticamente nova pra ele, que tem os tios que são tudo fodão, exatamente a mesma coisa, eu não sei como é que tem uma simetria tão grande assim, e ele chega aqui sendo filho da Polly, né, essa aqui que eu falei pra vocês, que é tia deles, e ele chega, aqui também tá os tios dele no Animal Kingdom, né, que série bem foda, tem vídeo no canal aí, épico pra caralho, e no Peak Blinders é a mesma coisa, ele chega aí, e sendo filho dela e tal, e ele tem que lidar com esses fodelão aqui, né, com esses caras muito foda, e cara, toda a vida acontece problemas nele, porque eles querem se destacar, eles querem ser os melhores, eles querem ser o pilar, né, de tudo ali, pra poder, tipo, eles comandar, porque tem muito, tipo, a polícia, né, quer, tipo assim, prender pessoas ilegal, um monte de coisa que acontece que eles não gostam, então, o Tommy aqui, o fodão aqui, ele quer cada vez mais pra poder mandar mais e manter as coisas tudo apaziguado, só que nisso acontece muita treta, e por ele fazer isso aí, é, acontece, uma das melhores coisas que a série tem, são os vilões, mano, são seis temporadas, são seis vilões, praticamente isso, a última temporada, até teoricamente, tem vários vilões, vários, e todos eles querem a cabeça do Tommy, né, todos eles, e, mano, tem muita cena que, nem vou falar, deixar assim, então, assim, os vilões da série são algo muito bem feito, então, todo, cada série tem um vilão mais foda do que o outro, e o legal é ver o Tommy e a família lidar com isso, sabe, é muito bom de ver, pensar assim, meu Deus, como é que eles vão se livrar desse maluco, eu vou mostrar aqui agora, é um pequeno spoiler, né, pra vocês terem uma noção, né, dos vilões aí, aqui temos as fotos, tem essa aqui, acho que é da quinta temporada, não, da quarta ou quinta temporada, não me lembro, mano, olha quem é o maluco, né, esse cara aqui, ele fez aquele, ele fez vários filmes aí, de históricos, né, eu até nem sei o nome do ator, mas, ó, é o Adrian Brody, acho que é isso, esse ator aqui, vocês estão ligados, né, ele fez muito filme de máfia, de guerra, eu não sei o nome dele, mas, mano, olha o ator, né, olha a imagem, cara, isso aqui é da cena, da série, então, pô, é uma série de mafiosos, é tipo assim, é o primórdios, eu acho, das máfias, porque é 1920, mano, é muito antigo, então, é o começo de tudo lá, e como é a família Shelby, tá, eu achei que ia ter alguma coisa a ver com os carros Shelby, mas eu acho que não, só se no filme fizer alguma ligação, mas eu acho que não, né, mas, tipo, eu só tô mostrando pra vocês aqui, cara, que isso aqui é um dos vilões, e ele é muito implacável, foda-lão, sabe, e ter que ver o que, tipo assim, o cara é muito foda, pensa assim, meu Deus, cara, vai morrer todo mundo, dá certo, o cara vai matar todo mundo, olha o jeito que o maluco anda, mano, pô, é uma tomba, você acha que ela, eu não sei, e olha aqui, cara, vocês estão vendo aqui, o Tom Hardy, sim, simplesmente, o Tom Hardy, ele é um dos personagens aí, que fica um tempão como principal, sempre aparecendo ali, e vocês já sabem, né, quem é o Tom Hardy, e ele é simplesmente um dos vilões ali, dá pra dizer assim, e o Tommy acaba conhecendo, e ele faz, aqui, aqui nessa série vocês vão ver como é bom o ator o Tom Hardy, aqui vocês vão ver, ele faz um personagem muito único, cara, aqui vocês vão ver como é que o cara é realmente um bom ator, sobre o Tom Hardy, e imagina, cara, essa família aqui lidando com, mano, eu nem sei como explicar, porque é tão foda essa série, e a gente vê assim, os caras que estão aí, são desconhecidos, a maioria aqui, ninguém conhece, mas eles são foda, são de um peso muito foda, mas aí vocês veem um ator mega conhecido, você, porra, mano, série foda, mas não sei o cara tem uma sensação assim, caralho, então tem esse maluco na série, e tipo, toda temporada tem um vilão muito bom, e o Tommy ainda, ele acontece muita coisa na vida dele, pessoas são introduzidas na vida dele, é por algum motivo, que eu também não vou falar pra não dar spoiler, tem, 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 cara, eu só digo assim, assiste, ele tá na Netflix, acho que só tem até a quinta temporada na Netflix ainda do Brasil, vai demorar um pouco pra chegar aqui, mas assiste a cinco temporadas, mano, eu tenho certeza que vocês vão gostar, não tem como não gostar disso aqui, cara, é um espetáculo, eu não consigo achar algo ruim da série, como eu disse, né, algumas mortes, algumas coisas que acontecem, infelizmente, eu tenho que falar aqui, né, cara, tento não dar spoiler, mas eu preciso explicar, é uma série dramática, é uma série muito bem feita, com personagem, não tem, é um dos melhores que eu já vi, frio calculista, sabe, ele sabe lidar em qualquer momento, assim, qualquer problema, ele mantém a cabeça calma, cara, acho que uma ou duas vezes eu vi ele pirar, assim, de ficar loucão, mas ele é bem calmão, assim, ele sabe fazer as coisas, agora esse, esse aqui, quando junto os irmãos, nossa, tem umas cenas muito boas, e aí, eles têm essas boinas aí, cara, embaixo da boina, eles têm uma navalha, navalhas, embaixo da boina, aí eles pegam, botam na mão aquilo ali, fica com a navalha pra cima, e aí, ele sai retalhando a galera no, 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 com tudo ali, né, nos lugares que eles vão, mano, então sim, é uma série de máfia, de drama, de ação, de, sei lá, mano, deixa eu ver aqui na, na descrição, se tem alguma coisa aqui que fala, é, o, 47 indicações no total, é, simplesmente obrigatório, sou obrigado, obrigado a assistir isso aqui, eu não sei aqui se, se fala na, o que que se trata a série, mas é drama, é, é, máfia, relacionamento, é, cara, eu só digo assim, eu finalizo esse vídeo dizendo pra vocês, ó, o Tom Hardy aqui, Hulk Solomon, mano, ele faz um personagem muito bom, muito bom, muito bom mesmo, vocês vão gostar da, da, quando aparece ele, ele é um, uma pessoa que gosta muito de explodir as coisas, ele é meio explosivo, assim, ele é pirar, piradão, mano, piradão, então, tipo assim, é como se fosse ver num videogame, né, a cada jogo novo tem um boss fodão, e é que é a mesma coisa, cada temporada tem um boss foda, e cada vez mais é implacável, e cada vez mais tem acesso, e é mais, é, tem mais, assim, né, posso dizer, tem uma companhia maior do que o outro, né, um, um, um esquema de, tipo assim, aquele lá é o líder de Londres, deles, né, aquele outro lá é o líder do bagulho e tal, quanto mais o, a família Shelby vai crescendo, mais vai cutucando, cara, eles vão até pra França, eles, eles se expandem muito até a sexta temporada, então, vocês vão ver o crescimento de todos eles ali, muito, né, vocês vão ver, tudo, tudo, tudo acompanha o nível de crescimento, vocês vêem, que nem esse cara aqui, ele é pequenininho também, todos eles aí, a gente vê uma evolução, né, então, eu acho que é isso, eu espero que vocês, é, assistam a essa série, não, tipo assim, ah, eu vejo todo mundo falar que pick blinds é bom, não é exagero, é porque é foda mesmo, é foda, e, cara, olha só, 478 mil fotos, e ainda manteve 8.8, cara, porque esse aqui, qualquer um pode votar, só criar uma conta ali, e manter uma nota tão alta assim, não é da boca pra fora que eu tô falando que vocês assistirem, porque é épico demais, demais, então, popularidade 3, nossa, mano, é uma série que, se vocês não viram ainda, corrijam esse erro, depois me dizer, cara, eu assisti dois episódios, já tô viciado, ou assisti um, e tu tem razão, se puder comentar, deixar um like pra ajudar o canal, ajudar outras pessoas a ver essa série também, você tem que ver, cara, tem que ver, não perde tempo, assiste, e depois vem me agradecer, sim, cara, que série boa, e ela é pequena, 36 episódios, né, vocês podem ver ali uma temporada por semana, quem trabalha, chega em casa, tem um episódio, em casa, tem um episódio, então, é tranquilão pra vocês verem aí, um mês, ou umas duas semanas, vocês vão ver tudo aí, a sexta temporada, que é mais complicado de assistir, mas já tem 5 no Netflix, é só chegar ali, botar na televisão, pimba, então, vou finalizando por aqui, espero o comentário de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês acharam alguma coisa de ruim, me fala, porque eu realmente queria dizer, só algumas coisas ali, algumas mortes que foram, sem querer, obrigatórias ali, pra continuar a história, mas, é, dando spoiler, sem dizer quem é, né, deixar vocês mais curiosos, acontece muita cena, e eu quero ficar assim, meu Deus, e agora, vai morrer todo mundo, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, assiste, tá, e ouve, assiste, depois vem aqui me agradecer, então, é isso aí, pariu, e a gente, né, e aí, e aí e e aí e aí e aí e aí